A 13ª edição do tradicional Rally Ecológico de Mato Grosso já tem data marcada este ano. E mais uma vez, o projeto Verde Novo, desenvolvido pelo Judiciário Mato Grossense e realizado pelo Juizado Volante Ambiental, será parceiro dessa ação. O lançamento do evento ocorreu na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, com a presença dos apoiadores. Ele traz para cá o turismo, porque ele acaba trazendo pessoas de fora para vir para cá e trazendo com isso o chamado dinheiro novo. Ele traz a cultura, toda aquela história que ele passa e ele traz principalmente a solidariedade, não só entre o homem, mas entre o homem e a natureza. E os amantes desse esporte já podem preparar os motores. A largada será no dia 20 de novembro, a partir das 7 da manhã, aqui na Orla do Porto. O roteiro terá cerca de 200 quilômetros em um percurso inédito, com destino ao Kialami Wake Park em Vazia Grande. Liberdade e paixão, uma aventura na natureza. As palavras são de um participante assíduo. Eu já tenho 20 anos de participação de rali, e é um esporte super bacana, um esporte que todos podem participar, sem perigo nenhum. E vamos participar novamente agora, que é o próximo que vai ter. O rali ecológico também se une a uma outra ação, a de arrecadação de alimentos para a campanha Mãos Solidárias. A população, durante o mês de setembro, pode doar um quilo de alimento não perecível. Cada doador vai ganhar uma muda de árvore. Vai em qualquer posto da Rede Morada. Para você ter uma ideia, só na Miguel Sutil, temos quatro postos. Temos na Carminha de Campos, Morada do Ouro, Tancredo Neves, CPA3, Cristo Rei lá em Vazia Grande. Temos também na Arena Pantanal. Ou seja, qualquer posto desse, você leva um quilo e tem direito a uma muda. O projeto Verde Novo é parceiro do rali ecológico desde os 300 anos da capital. Nós iniciamos fazendo o plantio de 300 mudas em comemoração ao aniversário de Cuiabá. E com isso, nós estamos dando continuidade nessa parceria. Todos os anos, a gente vem participar do rali ecológico. Além de fazer o plantio de mudas, também fazemos a distribuição de mudas entre os ralizeiros e a comunidade que participa. Legenda Adriana Zanotto